Fala, galera! Bem-vindos ao Hotel Massafera! Estou aqui com a Lari. Eu, novamente. Vocês pediram, agora vai ter vídeo, viu, gente? Nós vamos fazer um Eu Nunca. É pesadão, é meio… Meio. Não, a sua cara é pesadão. Todo Eu Nunca é pesadão. Eu solto umas perguntinhas aqui. Você tá feliz? Tô. Você também tá feliz com você aqui. Galera, vocês têm que ir lá ver a música nova da Lari com a Pocah. Como é que chama? Pegando Fogo. Pegando Fogo. Dia 20… Calma, meu. A gente nem começou as perguntas. Não, eu falei que é dia 23. O que é 24? O que você ia falar dia 23? A Pocah vem gravar comigo. Ah, ela vem? Aham, sei lá, ela manda. É que o clipe vai ser lançado dia 24. Vai? É, dia 24. Pode ir. Eu Nunca fiz xixi e derrubei em seguida meu celular na privada. Nunca. Eu já. Já? Não, eu nunca… Tipo, eu só derrubei o celular na privada, mas eu não fiz xixi. Tem que ter feito xixi e depois derrubar o celular. Não, só o celular na privada. Pode perder. Já derrubei o celular várias vezes. Mas daí você enfia a mão na privada e pega? Uhum. Mas por que você derruba? Porque escorrega, tipo… Escorrega, dá a mão e cai. Nunca caiu o celular na privada? Não. Não. Meu Deus. Tá vivendo errado. É a unha. Você já derrubou o celular na privada, Joyce? Tudo é culpa da unha. Eu já, mas é bem difícil. Também é sempre. Ah, é. Eu derrubei umas três, quatro vezes. Mas daí você enfia e pega? É, geralmente eu coloco a mão num plástico, numa sacola. Mas quando você tá na boate, Caico, já que eu já sei… Não, na boate não. Na minha casa. Ah, tá. Na casa só. Eu nunca vesti no celular do arroba sem ele saber e bloqueei alguém. Nunca. Eu já te segui do Instagram. Nossa. Mas não era da arroba, era de uma amiga. Amiga? Tá me consumindo amiga? Não. Ela se viu minha amiga. Ela tava seguindo uma pessoa que eu não queria. Eu fui lá e te segui. Ah, e quando é assim, eu falo, ó, para de seguir essa pessoa que eu não gosto. Eu também falo, mas ela não quer parar e fui lá. É. Nunca cheguei a esse ponto, pessoa sempre para de seguir mesmo. Eu nunca dei beijo triplo. A gelatina é meu anjo. Eu nunca fiz competição de quem beija mais nas festas. Minha última foi na farofa da GK, eu contra a Kéfera. A Kéfera beijou acho que 12 e eu beijei 17. Porra. Sabe quanto a Joyce beijou? Ahn. Conta, Joyce. A Joyce tem uma carinha de santa. A Joyce. 34. 34 pessoas. É o tanto de pessoas que eu beijei na minha vida inteira. Ela beijou em uma festa, gente. Parabéns, Joyce. Tá errada não, tá certíssima. Eu nunca beijei alguém do mesmo sexo. Não precisa explicar o que que é? Ainda bem que é só bebê, não precisa explicar nada. Qual que era a pergunta? Sim, ela beijou a pessoa do mesmo sexo. É, mas você prefere homem ou Lara? Homem. Lari. Por que eu falo Lara? É Lara. E por que eu falo Lara? Mas meu nome é Larissa. É, então. Combina a Lara também. Então tá. Então tá. Você é o que prefere homem? Sim. Eu também. Eu sei. A gente percebe. Dá pra ver que eu sou gay? De boca fechada assim, aí quando abre... Eu nunca tive uma sogra que não gostava de mim. Nunca tive sogra, gente. Eu já tive. Eu acho que já. Vou ver. Mas por que? Tu acha que eu não gostava de tu por quê? Amiga, não é que não gostava de mim, do Matheus. É porque o meu primeiro namorado, a mãe dele não sabia que ele era ele. Ele era gay, então ela não gostava muito de mim, porque desconfiava que a gente tava junto. Ah, então meio que tem que ir assim. É, aí teve várias coisas assim que eu acho que é por causa de mim. Acho que teve sogra que achou que é tipo assim, por causa de ser artista, acha que é muito doido, sabe? Porque a gente é louco. Mas a gente mostra a nossa versão louca, né? Porque acho que todo mundo é louco, na verdade. Você não acha? É que tem gente que finge, que se esconde. Exatamente, gente. Quem é muito quadradinho, na verdade, é tudo louco. Eu não finge, não. Quadradinho é só com a bunda, gente. Exato. Ai, deixa eu ver. Ai, amigo, tô de calça. Não consegue fazer? Sabe fazer o quadradinho? Hã? Sabe fazer? Não. Não é assim, é assim. Faz assim, quebra assim com o pé. Ou com o joelho. É o joelho só, não é a coluna. Assim, ó. Assim? É, já é um bom começo. Aí depois só... Como? Não tô entendendo. Desce. Subiu. 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 Perfeito. Mostra a mão. Deu certo? Deu. Tá vindo. Próxima. Eu nunca apanhei uma briga. Não, tá mãe. Você já brigou? Não. Já? Eu nunca defendi uma amiga mesmo alistando errada. Não. Eu já. Mas é, foi pra amiga e xinguei ela, falei que ela tava errada por isso e isso. Mas na frente eu defendi ela. Ah, quando tá errada, eu falo que tá errada. Não, eu também. Pra amiga, mas em público eu fiquei bem de louco. Faz a linha, né? Eu nunca fiquei com alguém comprometido. Olha, eu... Sem saber. Sem saber. A pessoa não falou nada, aí eu, tá, vamos. Mas depois eu descobri que tinha namorado. Eu também. Isso é o ó. Mas sabe o que acontece também no mundo gay? Tem muitos casais que tem relacionamento aberto. Então, às vezes, um gay fica com o outro porque tem aberto. No mundo hétero tem menos. Então isso é muito complicado. Claro que se a gente ficar, tipo assim, ah, a gente tá escondendo... Cara, alguém comprometido cai fora, não fica, tipo... Dá B.O. sempre. Exatamente. E você não merece também. Eu nunca fui traído. Uh! Uh! Eu acho que não, mano. Você não foi traído de amizade? Ah, de amizade já. Não bebe. Também não gosto dela. De quem? Não sei, de quem você tá pensando pra gente ficar amiga. Já gostei, então. Não segue ela. Não segue ela. Só a gente ter um ranço em comum que faz melhores amizades. Eu nunca furei o olho de uma amiga. Não, mas eu e o Cadu, geralmente, a gente fica feita, a mesma pessoa, a gente corta pra ver quem vai ficar mais rápido. Pode sim, não. E aí eu minto pro Cadu, falo assim, Cadu, fiquei com toda a pessoa que eu fiquei desesperada de ir pra São Paulo. Porque eu amo o Cadu, quero que o Cadu perde muito sempre. Também. Olha, eu já, só que a minha amiga sabia, então eu não furei o olho. É igual o meu. Então é furar mesmo assim? É, você e ela queria. Só pra garantir. Eu também. Vou deixar claro que se um amigo meu não souber, eu tiver afim de alguém, eu não fico de jeito nenhum. Tá larica comigo, não. Ela sabia, tipo, nem ligou. Tipo, ah, tá, ficou, beleza. Eu nunca me filmei na hora H. Nunca. Eu nunca mandei um nude antigo ou repetido. Nunca. Eu nunca mandei nude. Eu vou te contar o que que eu e o Rafael, como fizemos com esse nude. Eu vou contar no meu stories, então se você não me segue, por favor, vai lá no meu stories. Aproveita e segue a Lari ou Lara também. Lara Silva. Ele chama de Lari mais a Lara, gente. A Larissa Manoela, eu tô falando. Pra seguir ela, eu amo ela. Entra aqui, Larissa. Ó, vou contar, então você vai ficar vendo sem áudio. Porque você não me segue lá ainda. Pode voltar o áudio, você nunca vai saber. Você nunca vai saber, aliás. Sabe sim, se você segue a gente. Jorge, quantas vezes eu falei pra me seguir lá? No número zero. Exatamente, a parte mais legal do vídeo. Ver foto. Ai, gostei, me mandou um beijo. Mandar um também. Crush. Hummm. Mandei. Pronto. Não é disso, né gente? A gente trabalha, a gente paquera. Vai! Eu nunca fiquei com uma pessoa muito mais velha ou muito mais nova do que eu. Nunca. Idades são só números. Eu nunca DPT e passei vergonha. Beber mais um porra, acho que tudo que você falou foi o que mais passa. Você bebe agora que você fez 18. Sim. Menor de 18. Não pode beber, hein gente? Eu já DPT, mas os amigos sempre cuidam de mim, assim. É. Aí depois que eu lembro o que eu fiz, aí eu, meu Deus, que vachana. Já ficou com alguém que você não lembra o nome? Já. De bêbora, eu também. Muito. Foda, né? Uhum. Tem só uns flash assim na cabeça, mas ninguém sabe nem quem é, né? Amiga, comigo também. A gente lembra só de uns partes, parece que é mentira, parece que é um sonho. Exatamente. E a vida continua. E a vida continua. Não sei quem é, mas peguei. Eu também. Eu nunca falei que nunca mais iria beber. Eu nunca printei uma briga com o boy e pedi pra uma amiga me ajudar a responder. E a... Nossa, eu sou muito acelerada, não dá tempo da fazer isso. Não, não é briga. É tipo uma conversa que você não sabe o que responde. Ah, manda de papo que eu respondo pra ele. Eu não. Geralmente eu sou a pessoa que meus amigos mandam pra mim perguntando. Ah. Tu que dá o conselho, né? Uhum. Eu nunca levei toco. É tipo, leva fora, né? Uhum. Aí você chegou na pessoa? É porque não foi bem um toco. Foi assim, eu tava com uma amiga. Aí eu e meu amigo queriam ficar com um menino. Aí eu pedi pro meu amigo ir lá e avisar pra ele. Aí ele falou que não queria ficar com a minha amiga. Aí só que meu amigo falou que ele não queria ficar com nenhuma das duas. Só que depois eu descobri que ele queria ficar comigo e não queria ficar com a minha amiga. Aí acabou que não foi com nenhuma. Foi um toco, não foi? Eu não fiquei com ele, então foi um toco. Mas você nunca levou um toco querendo ficar com alguém? Não, eu não tenho coragem de chegar nas pessoas. Tipo, eu fico só olhando assim, encarando e espero a pessoa chegar. Tu chega nas pessoas? Óbvio, né? Óbvio, né? Então você que vai perder o meu valioso tempo? Ah, eu não consigo. Eu não consigo beijando e nem perde. Se não quiser, fala não chega. Só se eu estiver muito bêbada, aí eu faço isso. Mas eu sobe. Já fez? Tá, e aí? Você nunca levou um toco muito bêbada? Não. Bêbada também pro bebê. Ele não sabe o que a gente já fez. Mas que bêbada eu não lembro. Vai, Letícia. Eu nunca dormi na hora H. Não, eu já vomitei na hora H. Meu Deus, que nojo. Não que era ruim? Não. Ah, tá. Todo mundo entendeu já, não sei nem falar aqui, gente. Já deu pra entender o que foi. A última. A última. Eu nunca ouvi meus pais fazendo amor. Nunca, graças a Deus. Nunca. Você já? Nunca. Ai, que desespero. Nunca. Graças a Deus. Obrigada, mãe. Você já, Joyce? Você é cara ou não é Joyce, qualquer tipo de pergunta? Não sei nem. Nossa, já ouvi minha mãe, meus pais, quer dizer, meu irmão. Tinha amor de quantos anos? Tem 21, eu acho. E eu falei na casa dele, falei, ó, quando eu vou fazer as coisas, faça baixo. Ou então vai lá pro quarto do fundo, que dá pra ouvir tudo daqui. E ele? Aí ele fica só rindo. Eu tenho ódio, gente. E o que a sua mãe não contou? Pra mim a mãe não falei, não. Ela vai ver quando vê esse vídeo, inclusive, mãe. Ninguém fala. Foi bem constrangedor, mãe, viu? Poxa. Como ela chama? Socorro. Socorro. Vamos... Não, ela não mora mais comigo, ainda bem. Essa parte é boa, porque eu não escuto nada. Vai mostrar socorro. Graças a Deus. Obrigada, mãe. Obrigada. E aí